No bairro da Brasilândia, zona norte de São Paulo, a cooperativa Brasilianas, formada apenas por mulheres, vem ganhando destaque com a economia solidária. O grupo se diferencia neste Natal criando produtos sustentáveis para empresas e público em geral. O sucesso é tanto que neste final de ano a produção teve um aumento de 20%. Sempre utilizando matérias-primas recicladas, sacolas e bolsas, viram uma alternativa ecológica para você presentear amigos e familiares. Corta daqui e costura dali. A produção está acelerada. Banners doados ou recolhidos pela cidade são transformados em bolsas e sacolas. Com as festas de fim de ano, as vendas cresceram 20%, justificando o sorriso de todas aqui. Uma sacola dessa custa 20 reais, mas o forte do Brasiliana são as encomendas. Até o final do ano já foram pedidas mais de mil sacolas, que viram brindes de empresas, embalagem para presentes e o próprio presente de Natal. Você esperava que fosse aumentar tanto assim a procura? Não, a gente vem trabalhando para que isso aconteça, né? Mas aí quando acontece, às vezes assusta um pouco, né? Porque você tem medo de não dar conta, mas graças a Deus a gente está conseguindo. O Brasilianas é um empreendimento de economia solidária, que integra geração de renda com a preservação ambiental. O grupo reúne 10 mulheres e surgiu da parceria entre a Fundação Stickel, Senai e a incubadora de cooperativas da Fundação Getúlio Vargas. As eco-bags feitas aqui se tornam alternativa para um Natal sustentável. Você sente que os clientes que fazem essa encomenda, eles se atentam ao fato de ser um produto sustentável? Sim, sim, eles têm essa consciência e por isso que estão nos procurando com mais intensidade, né? E também agora esse negócio das sacolinhas saindo dos mercados, né? Também a gente está trabalhando nessa parte, né? É mais um desafio que a gente vai, né? A gente vai tirar de letra. E a graninha que vem no final do mês também é boa? Pelo menos está garantido o panetone. Ah, que bom! E saboreie com todo prazer.